E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então pessoal, aqui está no estúdio de tatuagem A gente vai fazer a primeira tatuagem dela Vamos ver se ela vai gritar, chorar um pouco Meu Deus, você aqui no outro não está vazando Relaxa, não pode mexer não Pode ser mole, mano Calma, manche Não pode mexer não Pode mexer não, não mexe não Aguenta mais um pouco, está quase acalmando já Calma 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 Vamos lá. Calma, está acabando. Não se mexe não. Qual que vai ser a próxima tatuagem que você vai fazer? Vai? Um coach? Do sobrenatural? Olha só. Duvida. E aí, Ana, como que foi? Deixa eu ver. Fica quietinha. Fica quietinha. Deixa eu só ver. Vamos lá? Está doendo para caramba. Tira a tarbela agora. E aí, o que você achou? Achei muito dolorido, né? Só não chorei, eu ainda aguentei. Mas quase, hein? Tá bom. Tá bom. Nossa, eu vou ir mais daqui, ó, no nome. Pessoal, vamos acompanhar agora a primeira tatuagem do Reginaldo. Brincadeira, ele vai fazer um tatuagem do pescoço. Vocês vão ver lá quem vai fazer. Eu vou gravar para vocês acompanhando ali, tá? Tá bom? Não. Eu acho eu acho. Ava já faz um tatuagem do pescoço junto também. Eu blei, não Rodrigo, de sitiagem. E aí, eu vou ficar já. Uau! Vamos lá. E aí, pessoal, tá gostando? Falei que o tatuador é bom pra caramba, não queria ideia, é o melhor aqui da cidade. Vou pegar a chave. Olha, olha. Levanta. Olha, espera. E aí, gostou? Porra, cheio de bola. E aí, pessoal, gostaram? Cheio de bola, hein? Ficou lindo, hein? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Uma coisa, esse vídeo, gente, foi especial um ano de casado, viu? Aqui, ele tinha feito já dele e eu fiquei devendo fazer, então eu fiz agora. Agora, no fevereiro, a gente tá comemorando um ano de casado. Aí eu peguei e fiz. Um ano de casado, pessoal. Um ano de casado. E outra coisa, pessoal, eu acho assim, você que namora, você que é casado, você vai fazer uma tatuagem e tudo? Não fica pensando, pô, mas se eu fizer e se acabar, se você pensar e você nem faça, você tem que fazer por amor, entendeu? Eu fiz por amor, ela também fez depois de um ano por amor, portanto eu insisti, ela fez por amor, entendeu? Mas aí, ó, vou focar, ó, que bonita ficou. Fica certinha, ó. Da hora, né? Deu pra ver certinha? Show, né? E essa aqui do pescoço, pessoal, ó. Ficou bom, né? Ficou show, né? Abençoado. Então, pessoal, é isso aí. A descrição, vocês, se alguém aí passar por rancharia, quiser fazer uma... Uma tatuagem e tudo, é só ir no estúdio que tá aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar todos os contatos dele aqui embaixo, no final do vídeo também eu vou deixar. E o cara é muito bom, cara. Pessoal, o cara é muito bom, gente boa, entendeu? Tatuou muito bem, já faz bastante anos, ele é o melhor aqui da região, tá? Então é isso, pessoal. Antes de tudo, ó, já deixa aí seu joinha, se inscreva no canal, se você que não é inscrito, pra acompanhar aí o jeito louco de ser. Curta a gente na nossa fanpage, vai estar na descrição do vídeo. É isso aí, muito obrigado, tá, pessoal? Por vocês, por tudo que vocês fazem aí por nós, acompanha, comenta, com muito carinho que vocês fazem, tudo que vocês fazem pelo agente, tá? Só tenho que agradecer. Um beijo aí, pessoal, do Casal Jeito Louco de Ser. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.